O canal 525 e vamos dar sequência aqui trazendo muita informação, né? Passando na próxima meia hora por algumas modalidades esportivas, vamos falar de handsurf aqui no programa, já que neste final de semana ocorre mais uma das etapas mais importantes da temporada, né? É o campeonato atual que está se consolidando no calendário nacional e com essa etapa aqui em Alagoas vai ser a segunda edição. Nós vamos ter a oportunidade de conversar com o Sivori Farias, que é presidente do handsurf Maceió, o Rodrigo Predador, que faz parte também da atleta da bodysurf e handsurf, o Lucas Nelly, o Shark, atleta da Bahia e o Érico Frota, representando o estado do Ceará. Eles são os nossos convidados nesta edição do Canal Esportes. No segundo momento do programa nós vamos falar dos preparativos dos clubes de Alagoas para a rodada deste final de semana. Tem muito futebol também, despedida do CSA da Série C, o CRB jogando aqui na capital alagoana e você coloca aí na agenda, tá certo? Head Surf será o destaque aqui do programa hoje com essa etapa aqui na nossa capital. Coloque na sua agenda, vá conferir porque está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Quero cumprimentar mais uma vez meu amigo Sivori, rapaz, está aí na expectativa, né? Coração está a mil para mais um evento. Poxa, verdade, Rui Delano, muito obrigado mais uma vez pelo espaço aberto aqui. A TV Mar sempre nos abraçou, né, cara? É isso mesmo, estamos todos na adrenalina, vamos dizer assim, né, cara? Na expectativa, os atletas estão chegando de fora, graças a Deus, está todo mundo se acomodando da melhor forma. E é isso aí, cara, vamos partir, dá a largada já, a contagem regressiva. Dá a largada, com certeza, e trazendo muitos atletas, né, de várias regiões do país, né, isso é muito importante, né? Vamos falar um pouquinho aqui também, deixa eu cumprimentar o Rodrigo Predador. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Por que Predador, parceiro? Diz aí. Ah, isso é uma história antiga, mano. É, conta um pouquinho rapidinho. Já tem uns 30 anos, né? É, tudo começou em relação ao esporte, né? E o tipo de cabelo também, tinha cabelo grande, então o cabelo dava aquela armada, né? E o restante do Predador a gente deixa quieto, porque aí... Pra não causar polêmica. E você é de qual estado? Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro, né? Como é que está lá o handsurf lá no Rio de Janeiro? Está ainda engatinhando. Rapaz, é mesmo. Engatinhando. Você observa que a Lagoas, né, que foi, eu diria, o best do handsurf, a Lagoas é o best do handsurf e conseguiu levar isso para o mundo inteiro. E no Rio de Janeiro, ali, que tem belas praias também, né? Qual é o ponto, por exemplo, lá que a galera busca pra poder praticar handsurf lá no Rio de Janeiro, Predador? Ah, geralmente, Zona Sul é o ponto. Zona Sul e uma parte também da região dos lagos. Niterói, Itacoatiara, né? É, né? Saquarema. Saquarema. Um campeonato, inclusive, bem frequente. Então, são os pontos mais seletivos ali. Vamos falar muito sobre isso e o que você espera, o que é que vai mudar, por exemplo, do mar de Maceió para o mar lá do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, quero que você fale um pouquinho dessas mudanças, tá? Rodrigo Predador. É o Lucas, né? Aliás, é o Lucas, né? Não, o Predador é ele, rapaz. É porque eu vi aqui, eu vi assim, ele vai lutar o cabelo comprido, né? Shark, fala aí o porquê do Shark, né? Tubarão mesmo, o cara realmente dentro do mar. Então, o Shark é justamente por causa de uma experiência que eu vivi no mar com tubarão mesmo. Foi nada, cara. Conta aí, rapidinho. Rapidamente, tive um sonho com tubarão, dois sonhos na mesma noite. E quando eu fui para o outro dia no mar, o tubarão pulou na minha frente, saiu da água assim, dois metros, um tubarão, um galha preta. Nossa Senhora. No primeiro momento foi medo, mas depois veio como um tótem, um animal de proteção, assim, de força. E aí veio abraçando a minha identidade como atleta também, sabe? Esse Shark aí, devido à agressividade nas manobras, aí a gente... Gente. Lá na Bahia, conta lá quais são as praias que a galera tem praticado e como é que anda o hand-surf. A mesma pergunta que eu fiz aqui para o Predador. Fala aí, Shark. Na Bahia, está tendo um grande salto, né? Temos grupos que movimentam o esporte lá. Tem o Baia Storm, que é um grupo que eu sou fundador. Tem o Pescador Hand Surf, tem o Body Surf Amaralina. E tem o Salvador Hand Surf, que é uma página também que movimenta o esporte. Então, com isso, a gente está ganhando bastante visibilidade, tendo espaço em campeonatos de surf. E agora, a maior novidade que a gente tem é que a Bahia teve o hand-surf incluído dentro da Federação Baiana de Surf. Certo. Então, vai ser agora uma modalidade esportiva federada também, com ranking, com direito à Bolsa Atleta e tudo mais. Então, esse ano, 2023, a gente já vai ter o primeiro campeão baiano, com etapas em Ilhéus, etapas em Itacaré. Que top, cara. Parabéns. E está crescendo cada vez mais. Que legal, né? Olha a qualidade do material que ele está utilizando. O cara realmente é fera, né? Tubarão Hand Body. Esse é o fabricante. Esse daí já foi um cara que já pegou essa manha, vamos dizer assim, de fazer. E ele está fabricando lá, que é o Maridalvo também, Tubarão Hand Body. Também um excelente fabricante de Palmar. Parceiro, sim. Ah, que legal, cara. Que legal. Parabéns, Charqui. Aprendeu direitinho a arte de fazer o Palmar com os Alagoas. Aprendeu direitinho. Isso aí é uma coisa que o Silvio faz questão de dizer. Aqui é o berço. O berço é Alagoas e tal. Você defende mesmo isso, né? Bem barrista, né Silvio? Não, 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 jamais barrista, entendeu? É a questão mesmo de ter o orgulho que, como você sabe toda a história, a gente veio realmente muito na frente e vê que o nosso esporte já existia de uma forma diferente do mundo e a gente não sabia, né? E depois foi que veio a consolidação do Hand Surf, aquela história toda que eu falei pra você. É, rapaz. E tenho um orgulho em dizer que realmente Alagoas é a terra do Hand Surf. Agora, quando chega ali no Mata Garrote, meu amigo, já foi pior, né? Como você colocou, né? Exatamente. Antigamente, as ondas eram... A gente tava até conversando em off ali com relação ao crescimento dos corais, tudo isso influi no tamanho da onda. Eu não sei, eu ficava dizendo, pô, será que porque eu era pivete as ondas eram grandes e eu cresci agora as ondas ficaram pequenas, né? Não é por aí, beleza? É, sim, velho. Érico, tudo bem, você? Tudo bom aqui, vereador. Érico Prota, é isso? Isso. Tudo bom, você é do estado do Ceará, né? Eu sou. E lá, como é que anda o Hand Surf lá no Ceará? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou presidente de uma ONG que a gente faz trabalho com surf e o Bodysurf incluído, né? O Bodysurf e o Hand Surf incluídos. Mas a cena do Bodysurf no Ceará tá sendo impulsionada por toda essa movimentação no Brasil, no Rio, em encontros. O Predador eu conheci há 10 anos, faz 10 anos agora. É legal, ele já construiu uma irmandade, né, velho? A irmandade é essa. Eu sou do Ceará, mas estou aqui com uma camisa. Salvador. Porque ganhei de Salvador com uma imagem do Cível. Ganhei uma homenagem, viu? O Iderlanda, não tem que falar. É o pessoal lá fez a... Grande homenagem, muito obrigado. Vou pedir aqui, galera. Fecha lá, fecha a camisa. Pescador, meu irmão. Olha a cara do Cível. Muito obrigado. Galera do Boco do Rio, muito obrigado pela essa homenagem. Não vou chorar, não, meu irmão. Homem não chora, não. Rapaz, tu é famoso, bicho. Graças a Deus, fiquei muito feliz de estar aí. Uma logomarca de Salvador, né, cara? É, velho. É um cearense com uma camisa. E um cearense vestido, cara. Com a foto do Alagoano. Essa é a mistura do Bode Sul. Eu fico arrepiado, cara. Sabe por quê? Porque isso é um esporte, né, velho? O esporte, ele une pessoas, né, velho? Ele tem uma energia muito bacana, todo mundo se respeitando de várias regiões aí. E só pelo propósito, pelo esporte, né, Silvio? Isso é que é bacana demais, né, velho? Exato, Iderlanda. Você falou certo mesmo, o Érico é um exemplo, né, cara? É, vim lá do outro estado, como é que eu vou ganhar de um atleta como esse? Mas vim participar da festa, cara. Ah, claro. É isso aí, claro. O importante realmente é participar. E o fato do Recurso? Por exemplo, faz quanto tempo você não encontrava um Predador, meu irmão? Dez anos. Praticamente dez anos, né? A gente se viu, acho que em Tacuatiara, cara. O Érico, acho que a gente se viu em Tacuatiara. Então, sete anos. Pois é, então assim, faz muito tempo. Então, tem todo esse peso, né, quando se tem eventos como esse. Silvio, parabéns, cara. Eu tenho certeza que outros atletas poderiam estar aqui no estúdio hoje, porque o evento já é um evento. Aquele é grande. Né? Aquele é grande. Mas aí não ia dar tempo pra gente fazer um programa só aqui, né? Poxa, tem que ter 20... Vamos fazer uma roda aqui de gente surfista de fora, 20 atletas. O Rei Pelé tá acomodando todo mundo bem. Como é que tá lá o estado do Rei Pelé? Isso, muito legal, cara. Eu quero agradecer desde já também, né? As pessoas que... A Selage, né? No nome da nossa secretária, né? A Angela Stanley, né? Muito obrigado por todo o apoio que tá sendo dado. Estão todos sendo bem cuidados, bem criados e... Estamos todos felizes, cara. Só esperando a hora exata pra gente dar o show na beira da praia de rende surf. Muito bem. Quantos atletas, Silvio, no total? No total, nós temos 45 atletas inscritos, né? Top, velho. São 20 de fora e 25 de Alagoas. Sábado e domingo. Sábado e domingo, galera. Na praia de Jacarecica. Já chamo desde já vocês. No sábado, nós vamos começar o evento às 9 horas da manhã. Em ponto. 9 horas em ponto. Bateria na água. A coisa é profissional. Eu sei que você leva a sério a coisa. Então, vai estar todo mundo lá aposto, né, gente? Então, começamos com as primeiras fases, né, cara? E depois a gente vai pra segunda fase. E vamos deixar pra o domingo, finalmente, né, cara? Pra fechar com chave de ouro, as baterias semifinais e finais de todas as categorias. Eu vou dar uma passada lá. Lembrando, viu, Ida Rani, que tem uma categoria aí também, que é os Legend, né? Que são os dinossauros, vamos dizer assim. A bateria pesada. Tô defendendo o título, vamos dizer assim. Foi o campeão alagoano Legend de 2022. E agora tô aí, meu irmão. Vou defender o título, não vai ser moleza, não. Vou avisar lá pros meus concorrentes aí, viu? Alberto Mariano, Léo, o Maurício Padilha. Se prepare que o coroa tá on, viu, meu irmão? Diga uma coisa. Eu vou fazer a pergunta que eu faço todas as vezes que você vem aqui. Meu primuzinho que vai estar também nessa onda aí, não? Vai sim, vai sim. O Alexandre é o cara que... Ele corre nos bastidores, é o cara que faz umas diligências. Ele tem uma importância muito grande dentro do clube. Como os outros têm, né? Como todos têm, na verdade, né, Ida Rani? Nós não estamos sozinhos, nós temos muita coisa por trás. Muitos amigos, muitos apoiadores, entendeu? Então eu quero agradecer a todos. Não posso citar nomes aqui porque eu posso esquecer alguém. Para não esquecer. Mas, meu irmão, muito obrigado desde já. Todos os colaboradores, patrocinadores, todas as pessoas envolvidas que botou um dedinho, uma mãozinha pra que isso tudo esteja acontecendo. E primeiramente a Deus. Porque é Ele que tá mostrando os caminhos, é Ele que tá fazendo acontecer. Muito obrigado, Senhor. E que Deus te conceda também muita saúde, sabe, Silvio? Eu digo isso com toda a sinceridade, pra você continuar fazendo o que você faz. Obrigado, Ida Rani. Você trabalha, trabalha com muita dignidade, é um cara decente. Decente no que faz. E tá reunindo toda essa turma aí de vários pontos do país pelo esporte. Acaba também sendo o cumprimento de uma missão. Uma missão espiritual, você sabe disso. Amém, amém. Sei disso, Silvio. Uma missão espiritual. É o meu propósito na Terra, eu já descobri isso aí. Segundo Alagoas Open de Red Surf, neste final de semana, em Jacarecica. Eu quero voltar aqui a pergunta para o Predador. Já tinha dado uma deixa, Predador, no início. Mas o que é que muda? Do mar de Maceió para o mar do Rio de Janeiro, que é o mar que você tá mais habituado a praticar o Red Surf. O que é que muda? É, na verdade, eu tô habituado nos dois, né? Porque aqui também é minha segunda casa. Minha segunda casa, né? Então, pra mim, é tranquilo de falar. Mas muda alguma coisa? Tem algumas modificações, mas é a questão mesmo já homofológica. É questão de litoral, cada canto é um mar diferente, uma onda diferente. Mas dá pra a gente ter o mesmo padrão, porque aqui tem o francês, tem Jacarecica, tem Cruz das Almas. Tem ali o Mata Garrote também, que é uma onda diferenciada, principalmente quando a ondulação entra. Eu acho onda até hipioca, né? Até hipioca eu consigo achar onda. Até um dia eu consigo achar hipioca. Agora, eu acho que o Red Surf, eu já defendi isso aqui uma vez e continuo a defender. Não é só essa confraternização da reunião dos esportes, de ver um cara que eu tava 10 anos sem ver. Esse moleque aqui que eu conheci pequenininho. Pequenininho não, né? Porque ele era grande. Já era já esticado. O já era esticado, mas era magrinho, aquele cara sorradinho assim, cabelinho curto, né? 10 anos atrás também. Muitos anos atrás, campeonato de Sacoalhema. 10 anos atrás, meu primeiro campeonato. E assim, eu tô mais correndo por fora hoje, nos bastidores do nosso grupo que a gente tem de bodysurf no Rio, que é o Andorinhas do Mar, coordenado pelo Marcelo Cabelo, que está aqui em Maceió. Graças ao Marcelo, pra ser um grande nome. Chegou no Rio, tá aí representando a equipe. E esse rapaz aqui que também disputou um... Foi agora, mês passado, né? Que a gente estava na Copa de... Sacoalhema lá? Não, no Andorinhas do Mar. Não, foi do Recreio. Do Recreio, né? Estamos no Recreio. Recreio Boris Sofiope. Recreio Boris Sofiope, também coordenado aí pelo Andorinhas do Mar. E foi fantástico, uma grande confraternização. Eu acho que a gente sofre a cultura. Eu penso no lado cultural, né? Falo sempre com o Sílvore, vamos fortalecer essa raiz e mostrar que é endêmico de Alagoas e vai de Alagoas pro mundo. E é isso. Acabou, ponto. Ponto. Essa da imagem, coloca a tela cheia aqui, é isso que estava falando agora, Rodrigo Predador. Olha aí a imagem, tá certo? Foi onde essa competição, hein, Predador? Não, isso aí foi um grande encontro que teve no posto 10-11 do Recreio. No Recreio, massa, maravilha, cara. E tem mais, deve ter dado o Lucas aí também, né? Tem toda a galera, viu, o Fernando? Interessante, massa, o astral também. É que todo atleta, quando se inscreve, a gente faz essa figura aí, essa figurinha. Olha o Shark aí. Olha o Shark Nelly, o Baiano. O T.S., que potão, hein, velho? Nossa. Marabéns também, velho. Essa praia é maravilhosa. Os caras escolheram as melhores fotos pra trazer aqui pra mim. Eu tô ligado, pô, eu tô ligado. Olha aí o Frota aí. Olha aí o Frota, que é isso, hein, pai? O Frota aí, meu irmão. E esse 360, pai? Opa, não é difícil, cara. Segurando na parede lá, no estilo, meu irmão, estilo bodyself. Segurando mesmo, é. Ipanema, Ipanema. Pô, que banho, gente. Vamos falar um pouquinho. Olha aí. Olha o Silvio aí, né, se você gosta. Olha aí, olha aí. Na categoria lésbica, ele disse que não vai ter pra ninguém aqui, hein. Já avisou os outros dinossauros. Vai começar que horas, até que horas, Silvio? O evento começa no sábado, né, cara? Às 9 horas, a gente pretende esticar o máximo, vou dizer assim, o Idelani. Porque a nossa programação de cronograma do evento, nós temos 8 horas e 50 minutos de decorrer de baterias, o evento todo pra dividir em dois dias, entendeu? Então, a gente, a comissão, nós fizemos uma reunião e vamos adiantar o máximo que puder no sábado pra no domingo deixar o que eu falei, as semifinais e as finais, porque, além de tudo isso, ainda vai ter atrações, né, cara? Vai ter uma bateria Expression Session, que é uma bateria que todos os atletas entram na água e o que fizer a manobra mais radical vai ser o premiado. Óbvio, velho. Nós vamos ter, engraçado, que é corrida de pé de pato também, viu, cara? É muito engraçado. Um tiro de 100 metros na areia da praia, calçado nos pés de pato. Meu Deus! Eu quero ver você nessa hoje, velho. Não, eu tô fora, pô. Vamos aí, vamos aí chegar isso, pô. Eu sou o cardíaco, pô. Eu quero ir matar, pô. E, pô, vamos ter aí uma palestra com o Homem Peixe, né, cara? Também a gente tem que ressaltar que tá chegando o Henrique Pistilli, que é o Homem Peixe do Canal Off, também tá vindo pra brilhantar nosso evento. Como você tinha falado sobre isso, ele tá chegando, né? É, cara, ele vai fazer também, vai estar chegando, vai fazer o... Pô, vale um documentário sobre o Henrique Pistilli, velho, do Canal Off, vale um documentário, vou cobrar ele lá, vou cobrar ele lá. Aí você vai aparecer lá, viu? Vou cobrar, vou domingo falar. Eu vou aproveitar uma coisa rapidinho aqui, gente, me dá licença aqui. Você vai aparecer lá, sabe por quê? Segura aqui, por gentileza. Eu pego, eu pego o Silvio. Me lascou agora. É pai do coração, hein? Eita, meu Deus do céu, velho. Olha, olha, arrepiou. Eu vou, cara, nós vamos batizar você, cara. Ele está batizado em nome do handsurf, né, velho? Ele é mais um adepto de handsurf. Nós vamos dar a medalhinha do circuito do ano passado, porque ele não apareceu na praia, mas a medalha veio até a ele. Eu vou agora, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado, meu irmão. Você é um campeão, muito obrigado. Obrigado, de verdade, velho. Então, eu tenho para o marco, eu sei que você torce por esse tipo. Não tem desculpa, não tem desculpa, não tem desculpa pra ficar fora, cara. Deixa eu ver se eu já aprendi aqui, peraí. Mais um embaixador, né? Deixa eu ver se eu já aprendi aqui, peraí. Ó. Aê! Viu certinho, viu certinho? Já está aprovado na primeira aula. Já está aprovado na primeira aula. Está certo, vamos devagar, né? Devagar no mirim, né? Pois é, meu irmão. Obrigado, cara. Vai, de verdade. Você é um cara sensacional. Muito obrigado por tudo que você faz com a gente. E vou levar, viu? Vou levar no domingo. Todo o teu, faça bom proveito, cara. Vou levar no domingo. Bota na tua estante, bota onde você estiver lá no podcast. Proteção da Nossa Senhora. Amém. Com certeza, né? Amém. Deixa eu falar uma coisa, Silvio. Que horas vai começar mais ou menos a bateria final, né? Do evento no domingo. É, provavelmente, William, como diz assim, o andar da carruagem, as finais elas vão acontecer por volta de 11 horas, meio-dia, entendeu? Porque a gente também não quer terminar tarde, porque eu falei para você a preocupação com o cronograma, porque nós temos atletas que já voltam no domingo à noite. Tem passagens compradas para a noite, né? Então a gente não pode se estender muito. Então, de 9 horas até as 15 horas no sábado, galera. No domingo, de 9 horas até mais ou menos 2 horas da tarde. A gente sabe que todos os cronogramas são sujeitos a alterações, mas a gente trabalha de uma forma que não aconteça essas alterações. Shaq, deixa eu devolver o pé de pato para você, meu irmão, aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. E esse palmar, né? Deixa eu pegar esse palmar. Esse é o campeão da categoria Open. Também quero ressaltar, agradecer a Gil do Ponte, né? Que é um dos fabricantes. Ao BAI também, que eles também têm tanto da Suficiente e do BAI que estão dando as premiações para os campeões, entendeu? Certo. O Iderlander são os caras que fazem palmar há muitos anos. São os percussores também, pioneiros na fabricação desses palmar. Tem 30 e poucos anos também que esses caras fazem isso aí. O BAI e o Agil do Ponte, o Nenho da Suficiente, galera. Muito obrigado a vocês aí, meu irmão. Parabéns, cara. E também pela organização. Sei que é difícil pra caramba, porque quando se fala da chegada de empresas para poder ir aqui, quando eu vejo todas essas empresas aqui expostas, eu quero parabenizar cada um deles. Fique à vontade para citar cada uma delas. Oi, Iderlander. Eu queria muito isso. Fique à vontade. Muito obrigado pelo espaço, viu, galera? Para citar cada uma delas aqui. Eu vou aproveitar, meu irmão, e vou agradecer a todos vocês aí, tá certo? Socorco, muito obrigado. Socorco, inclusive, que nunca nos abandonou também, sempre esteve presente, porque ela é uma empresa genuinamente alabora. É igual o Hensufre, e a Socorco. Então, quero agradecer ao Açaí, meu irmão, o Açaí da hora, o Serginho. Muito obrigado pelos Açaí, que vão chegar para os atletas, na tenda VIP. Quero agradecer à Casa da Sublimação por ter feito a camisa da comissão, ter feito toda a parte de informações, cartazes, folders, faixas. Muito obrigado, meu amigo. Quero agradecer também, meu irmão, ao governo do Estado, né? Em especial mesmo à nossa Angela Steller. Muito obrigado, Angela, por ter abraçado o nosso projeto. Conto com sua presença lá para a gente fazer a entrega da premiação, tá? Poxa, velho, o Bicho do Mar, muito obrigado, Vitor, por tudo, pelo som, pela tenda, por tudo que você está fazendo, brother. Você é um cara que é das antigas, entendeu? Um empresário aí de Maceió, que está dando uma força e nunca negou para a gente. Sempre ligou. Silvio, e aí? Quero ajudar de alguma forma e tudo. Muito obrigado, Vitor. Bicho do Mar. Galera, quero agradecer ao Daniel Camerino também, cara, o grande matemático de Alagoas. O cara que, porra, abraçou a causa. Nós pegamos junto onda há muitos anos e ele, poxa, viu também, disse, Silvio, quero ajudar. Porra, cara, eu tenho que agradecer a todos vocês, o Galento da Hora, pela refeição, né? Inclusive, Widerlan, quero falar que o Bicho do Mar, ele vai doar 40 refeições para os atletas no sábado. Todos os atletas terão direito ao almoço, viu, cara, cedido pelo Bicho do Mar, muito obrigado. Só isso aí já gera para você, meu amigo, uma economia muito grande. Isso, para não esquecer ninguém também, o Lulinha da Rota do Mar, muito obrigado pelos brindes. A Pata Leve, o Jânio. Jânio, muito obrigado, os brindes muito bonitos, cara. Valeu mesmo, a galera vai se amarrar. Cara, não posso esquecer ninguém, meu irmão. Deixa eu ver aqui. A galera, o Bai, né, já agradeci. Ah, o Raices, que vai dar um excelente café da manhã no domingo. Que é isso, é qualidade, né, pai? Os atletas, hein, na área VIP. Muito obrigado, Ricardo. Tamo junto, meu querido. Desse jeito, se a galera não vai embora, não. E você também, a surfista de Cristo, né, cara, também, a missão surfista de Cristo, o Zaldo, muito obrigado. Também quero dizer, aproveitar que lembrei agora, agradecer a galera do projeto Praia Limpa, vai estar lá na praia no domingo para a gente fazer uma ação, colher o lixo lá que a galera deixa, viu? Pô, vai ser tudo sensacional. A local, muito obrigado ao Pedro, né, por um seno de Salvador, mandou uns brindes para os atletas. Muito obrigado, Pedro. Deus lhe abençoe, meu irmão. E abençoe o Caia aí, que você também está de pichilinga, por isso que você não veio para Maceió. Eu estou ligado. Cuida do teu filho e traz ele na próxima, meu irmão. Porra, velho, é isso aí, meu irmão. Moai, o restaurante Moai do Eduardo, nosso amigo que fez tudo aí, as medalhas, ajudou a gente. Todo mundo ajudou, cara. Muito obrigado a todos vocês. Sou muito feliz por isso. Além de agradecer a Deus, obrigado por tudo que vocês estão fazendo. O Rendi Surfe agradece, minha gente. Aloha. E domingo estaremos lá, tá certo? Acompanhando essa premiação. Estarei mesmo. Dessa vez eu estarei lá, tá? Até porque eu acredito que isso vem de berço. Consideração. Uma coisa muito grande. Obrigado, Iderland. Por cada um de vocês e pelos outros competidores. 45 no total, né? 45 atletas. Próximo ao encerramento do evento, na entrega da premiação, você vai ver que eu vou te procurar lá e estarei lá, sim. Levando o meu pomar também, tá certo? Para poder chegar lá e mostrar para a galera lá também. Além de amor ao futebol, mas nós temos amor ao esporte de uma forma geral. A gente sabe que tem uma contribuição muito grande. Para não esquecer rapidinho, que a gente sempre esquece alguém, o pessoal da Solara, muito obrigado pelas águas minerais que todos os atletas vão ter, sua agulha geladinha, entendeu? Muito legal isso, cara. Só coco, já agradecia. Pô, não vou falar mais de ninguém não. Obrigado, galera. Muito feliz. Muito obrigado pela sua participação, cara, aqui. Que Deus te abençoe, tá certo? Que o evento possa trazer toda a tranquilidade do mundo. A competição precisa existir, mas que venha começar e terminar na maior tranquilidade, porque isso é o Head Surf. Isso é o Head Surf. Chá, que prazer, tá certo? Família da água salgada. Deve ser, meu irmão. Domingo, nos encontramos lá, tá certo? Eu até te falar, ouvi isso esses dias, né? Teve um cara com um amigo meu que falou assim, ó, eu tô indo para ser campeão. Eu falei, ó, se todo mundo pensar assim, todo mundo vai e sai realmente campeão. E sai campeão. Porque o mais importante, independente do resultado, é isso aqui. A gente não tá mais documentando o esporte. E o Eric Frota também tá indo sair. Eric, meu parceiro, obrigado. Obrigado. Parabéns pela humildade, viu, velho? Guardamos vocês lá. E lá, abraça lá o povo do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro, tá certo? Eu acho que o Head Surf traz hoje aqui pra nós uma grande lição, né? Estamos vivendo muitas vezes tantas discussões, né? Ah, lado azul, lado vermelho, esquerda, direita, política, é isso? Aí você vem aqui com várias regiões do país, cada um pelo esporte, mostrando aqui muita humildade e fico muito feliz em receber, tá certo? Isso, né? E o que é bonito, viu, Eric? O que é bonito também, a gente tem um grupo, né? Que a gente fez um grupo, lógico, de WhatsApp pra todos os atletas. Até o dia do evento, depois esse grupo vai embora. Mas pra ter interação. Cara, você precisa ver que coisa linda. O cara tá chegando, o cara já pega o carro, vai buscar. Eita, vamos surfar, meu irmão. Ninguém ficou de bobeira e nunca vai ficar aqui em Maceió. Venham de onde vier, galera. Vocês são sempre bem recebidos aqui. O Head Surf só agradece a vocês. E muito obrigado, Silvio. E mais uma vez pela consideração. Conte sempre conosco. Você sabe que as portas da TV Mar sempre estarão abertas pra falar sobre você aqui no programa, na hora que você quiser, tá bom? Tá bom. Às vezes a gente demora pra dar a resposta, mas... Faz parte. Você sabe que quando a gente prioriza a coisa, a gente prioriza os parceiros de verdade. Então, ligou um dia, no outro, se tiver vaga, você já estará aqui. Obrigado por isso, Widerlanda. Tá certo, velho? Obrigado por tudo. Um abraço a todos do Head Surf. E com isso, nós vamos a um rápido intervalo ao lado dessas feras. E daqui a pouquinho... Olha que coisa maravilhosa aqui. Pareça lá domingo. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de futebol aqui na sequência do Canal Esportes. Vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Tchau. 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 Tchau.